Olá, Professional Minecrafters. Hoje, sem gracinha. Hoje, sem tempo perdido. Na verdade, hoje é um dia muito especial. Mas, ao mesmo tempo, é um dia também muito tenso na nossa saga Minecraft. Hoje é um dia muito especial, porque hoje, às 18h... Vocês vão saber qual é o lançamento de Natal do nosso canal. Qual é o nosso grande lançamento, pra quem quiser comprar, garantir o seu. Vai ser muito, muito incrível. Eu acho que vocês vão se amarrar. Então, às 18h de hoje, entre no canal e veja o vídeo extra, se você quiser garantir o seu. Eu garanto que vai acabar. Realmente vai esgotar. Então, eu sugiro que você consiga o seu hoje, caso você tenha interesse. Vamo lá. Bom, galera, no último episódio, ele foi sequestrado. O mundo sombrio, sombrio das sombras, me fez ficar perdendo tempo resolvendo o problema nas minas. Enquanto ele arrumava um jeito de sequestrar o Espirro. Ele falou... Olha, ainda não tem nome! Lindo! Ele falou na última carta... Aliás, eu tô com tudo cheio de cama aqui, ó. Já vou explicar pra vocês por... Bom, vocês já sabem porquê, né. Vou lá caçar naderite. Mas, peraí. Na última carta, ele falou pra eu procurar pistas. Siga suas pistas. Quem sabe você consegue recuperá-lo ainda com vida, só não demore muito. Só que esse idiota não deixou pista nenhuma. Não tem pista nenhuma. Não tem pista em lugar nenhum. Eu procurei por aqui, não tem nada. Não tem carta, não tem nada. Então, eu vou continuar meus afazeres. Tudo que eu preciso fazer pra ficar mais forte. Pra subir de nível, eu já fiz. Ó, eu cheguei no 46. Que eu vou lá encantar meu arco agora, pra ver se a gente consegue alguma coisa decente. E é isso, assim. Eu vou torcer pra esse misterioso sombrio da sombra, mistério... Das misteriosidades apareça e me diga o que fazer, porque... Ou acabou. Ele vai ficar com o Espirro e acabou. Se ele não me der outra pista, porque eu não tenho outra pista. Eu não sei onde tem. Vamo colocar feitiço no nosso arco, ver se a gente consegue, finalmente, um arco decente. Coloco o arco. Que que ele tá dando? Power 4, opa! Power 4, é bom. É bom, é bom. Só tem um problema. Se eu pegar ele, eu não vou ter Infinity. Mas, eu vou pegar esse Power 4. Peguei. E ainda me deu um Unbreaking 3. Excelente. Unbreaking 3 e Power 4, muito bom. Tá bom. Só que agora, eu preciso de outro arco, então. Colocar aqui o outro arco e ver se eu consigo o Infinity. Tem que vir o Infinity. Esse feitiço parece o nome de plano da... Vivo, da Tim, da Oi, da Claro. Quis falar todos ao mesmo tempo, pra não fazer propaganda pra uma específica. Eu preciso de um arco que tenha um plano, que me atenda fora do país. Um plano Infinity. Perdão. Eu só tô feliz porque hoje é o lançamento do negócio que eu acho que vocês vão gostar. 6 horas da tarde, aqui no canal. Vambora, vamo lá, Felipe. Então, aqui... Ah, eu tô com cama demais. Bota aqui. Duas camas, isso. Já pego de volta. Pronto. Fazer arco. Quatro arcos. Ih, ele ocupa um espaço no inventário, que ótimo. Dois... Sai, cama! Sai, cama! Eu tiro uma cama, entra outra. Chegamos. Bora, bota esse arco, bota aqui. Infinity, me dá Infinity. Infinity! Vou ter que encantar e tirar. Flame. Flame é bom, flame é bom. Bota fogo, preciso. Outro. Power 3, Power 2 e Unbreaking 1. Que ódio! Power 3, Power 2, Power 1. Ahn! Tem que ficar atirando. Infinity! Punch. Power, power. Infinity! Obrigado, Deus. Ainda me deu um Unbreaking 3, mas aí... Inútil, porque eu vou juntar com o outro, não vai ter coisa do outro, do outro. Junta esse arco. Pera aí. Isso, que é o Power 4 e Unbreaking 3. Primeiro com o Infinity, que é mais importante. Ai, vai custar 16. Se inverter, aí custa 10. Aí, gostou. Aí, papai gosta. Tu viu? Se tu inverter muda. Ai, que legal! Ok. E agora, pra juntar com o Flame, cinco. Ótimo. Ih! Temos um arco bolado! É o nome dele. Arco bolado. Pronto. Conseguimos. Rapidex Ultimate. Arco bolado. Pegadora Ultimate. E, óbvio, tchê-rê-rê Ultimate. Pronto. Voltei pro level 8, mas feliz. Agora, uma dúvida. Ele vai atirar essa flecha espectral no Infinity? Que eu tô sem flecha normal. Tô só com aquela flecha espectral, aquela amarela ali. Vamo ver. Não, ele gastou, ó. Ele gastou. As espectrais ele gasta, então. Eu preciso de pelo menos uma flecha normal. Ai, gastei outra. Parabéns, Felipe. Você é um gênio. Ah, mas eu peguei de volta. Ufa. Eu não sabia que dá pra pegar flecha de volta. Dá? Dá mesmo? Ih! Tu pega de volta, mano! Vivendo e aprendendo, hein. Altas emoções aqui em mais um episódio de Malhação. Tá bom, galera. Vou levar a sério agora. Droga, minhas camas des-spawnaram. Tá bom. Tenho dois netherite ingots. Eu preciso de 20. Então, eu preciso achar 18 netherites nas minhas minas. Eu não vou fazer vocês ficarem olhando isso. Então, eu vou pra lá agora. E o Navarro vai acelerar pra vocês. Cês vão ver acelerado. E eu vou lá. Explode cama. Detalhe que eu fiquei com todas essas armaduras, gente. Se eu morrer, pelo menos eu tenho um monte de salvo aqui. Eu não tenho flecha, cara. Tem que fazer flecha. Tem que usar flint. Ah, legal. Vou poder fazer duas flechas. Parabéns! Mas, tudo bem. Eu só preciso de uma, na real. Não. Deu pra fazer oito. Ah, ainda deixei os barcos tudo aqui amontoado. Não, volta aqui, barco! Eu voltei e eu quebrei os últimos coisas que faltavam. Os últimos spawners que faltavam. Porque eu não... Falei, eu não vou ficar morrendo milhões de vezes de novo. E dessa vez, não morri nenhuma vez. Ai, eu tinha esquecido desse negócio dar um susto. Desgramado. Eu tô muito na dúvida se ele colocou de novo aquele negócio, cara. Ou se eu consigo pegar essa luz. Eu vou tentar. Eu vou tentar com a pegadura. Vamo ver se ela funcionava. Vou pegar de longe, pera. Ó, caiu ali, hein. Da outra vez, ele colocou um negócio que se eu pegasse a flor do Weedder... Eu tomava dano, ela explodia na minha cara. Vamo ver esse. Explode na minha cara e quase me matou. Ok! Não vou pegar o item que eu não posso pegar! Pronto! Bora. Vai começar a festa. Ah, não! Sai, Carlos! Sai! Não enche o meu saco! Mano, ele cobriu o teto todo com esse troço. Queria ver se ele não deixou algum outro Netherite por aqui. Que ele tinha deixado aqueles dois. Talvez ele tenha deixado mais. Ah, chegamos aqui onde foi o desafio final, ó. Bom, meus amigos. Eu já estou minerando há meia hora. Quase meia hora. E... Absolutamente nenhum. Eu não sei se o desgraçado do misterioso... O mistério das neves. Se ele tirou... As possibilidades de achar Netherite aqui nas minas, eu não sei. Mas eu tô ficando seriamente irritado. Achei. Hum! Eu gastei todas as minhas camas pra achar... Hum! Bom, pelo menos serviu pra eu ver que ele não fez nada, não. O mistério das neves não fez nada. O jeito é eu achar mais mesmo. Então, eu vou fazer mais cama aqui. E vambora, mano. Caraca, eu tô desgastando minha picareta toda. Bom, galera. Eu não sei o que que esse mistério fez. Mas... Tá impossível. Eu vou ter que cortar aqui, porque senão o Navarro vai comer meu rim. Vai chegar um arquivo pra eles colossal de grotesco. Então, eu vou resgatar essa picareta também. E vou minerar aqui e volto já, já. E atualizo vocês do que que aconteceu. Voltei! Passou um dia, já é amanhã. Eu fiquei explodindo cama até não aguentar mais. Até eu conseguir fazer todos os Netherites que eu precisava, né, encontrá-los. E parei, porque eu tava muito cansado e deixei pra gravar hoje. Então, vamo lá! Gastei todos os meus diamantes. Acabaram, meus últimos quatro diamantes foram usados na picareta. E ela ainda assim não tá completa. Ou seja, estamos mal, gente. Estamos mal. Mas tudo bem, vamo lá coletar os Netherites que eu encontrei! Pera aí, deixa eu pegar esse aqui de volta. Muito obrigado. Ali, ó. Vamo pegar tudo. E aí, mano? Voltei aqui, né, véi? Voltei pra minerar aqui, olha aí. Achei mais um bloquinho aqui, três. Aí, quando eu tava vindo pra cá, ali na frente, é basalto. Aí, eu parei porque, ó, passou a abrir só basalto. Então, eu fiz pra cá e pra cá. Aqui eu encontrei mais três. Bom, vou pegar tudo, hein. Acelera aí, Navarro. Aí, eu cheguei até aqui, vi que tava surgindo oceano de lava, ó. Oceano de lava. Aí, quando eu cheguei aqui, sério, pra tudo lá não tinha nada. Tipo, eu abri... Eu explodi muito a cama pra lá e não veio nada. Aí, eu desisti, vim pra cá. Achei mais esse. E parei aqui quando cheguei nesse oceano de lava. Esses foram os últimos. Ih, 23. Ah, moleque! Vamo voltar! Vamo ficar full Netherite, time! Deixar essa carta aqui, eu pego. Acho que eu vou pegar, né? Vou pegar. Pronto. Ih, voltei a ter visão noturna. Papai gosta! Aaaah! Por isso que ele deixou aqueles leites ali. Eu acho que ele quis dizer que eu não posso continuar com a visão noturna depois que eu saio das minas. Por isso que ele deixou esse baú aqui com leite. Não é isso? Vou pegar então, mano. Cê me deu, eu vou pegar. Pronto, vou seguir suas regras. Vou seguir suas regras. Pronto, tirei a visão noturna. Tá satisfeito, mistério sombrio das sombras. Vamo pra casa! Eu vou te achar, Espirro. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Eu vou te achar. Vambora, organizar as coisas. Ei! Ih, agora aqui ficou escuro. Pode spawnar monstro aqui. Por essa eu não esperava. Ok, eu tenho muita esmeralda e não tenho mais diamante. Vamo cozinhar isso aqui. Bota isso aqui e isso aqui. Minas. Pronto. Ok, temos um problema, né Felipe Neto? E o problema é ouro! Meus pandas! Tô chegando! Me dá bambu! Preciso dos bambus tudinho, mano. Tudinho, tudinho. Meus filhos lindos. Como eu amo vocês, meus pandinhas. Tem muito pouca teia de aranha, não vai dar. Só tem três teias. Tudo bem, deixa os bambus aqui então. Eu ia fazer escafoldo, gente, pra gente poder ir pra mina de ferro. Não vai ter como. Pera aí, eu já sei o que que eu posso fazer. Pra onde foi? Foi pra cá, né? Foi. Foi pra cá. Aqui, ó. Opa! Maravilha, nem lembrava que eu tinha deixado no baú. Ah, aqui não tem nada de útil. Mas, a gente pode tirar aqui a tocha. E aí, vai começar a spawnar aranha. Cadê? Tirar mais? Bora, aranha! Deixar escuro o ambiente não faz sentido. Aê! Pronto. Agora aqui eu posso dar uma minerada em aranhas. Se elas aparecessem. Pelo visto, elas não são tão fáceis de aparecer quanto eu esperava. Aê! Hum, ourinho. Vou pegar esse disco aqui. Agora sim, agora sim. Tô gostando de ver. 19... Mais um, mais um pra eu ir pra casa, vai. Bora! Pronto. Prontinho. É nóis. Voltei, meus filhos! Coetgrão! Não sei qual vai ser o nome dele ainda. Coriza, eu vou achar seu marido, tá? Eu vou! Cocô! Te amo, meu filho. Te amo. Vambora, vambora. Vambora que agora o jogo vai ficar sério. Bota esse ouro aqui que eu encontrei. Agora deixa aqui esses netherite scraps. Habemos, cafuldo! É hora de fazer a farm de ouro funcionar como deveria. Vamo ver quanto ela vai produzir. Pelo amor de Deus, Felipe, não cai não, tá? Chegamos. Bora. Como é que se eu baixar aqui... Eu caio. Caraca, mano, foi certinho. Meu Deus. Lá. Vou ter que chegar naquela plataforma lá. Aqui é onde eu tenho que ficar pra plataforma funcionar melhor, entendeu? Mas é ali, ó. Acho que eu vou ter que ir aqui por cima mesmo. Pronto. Agora a plataforma vai funcionar da melhor maneira possível. E eu fico aqui esperando até produzir ouro o suficiente. Bom, fiquei aqui cinco minutos só, eu não tô com saco. Vamo ver se já fez o suficiente, eu não preciso de tanto ouro assim. Nossa, olha onde é que nasceu um. Ué, mas se ele nasceu aqui, ele quebrou o ovo? Ele quebrou o ovo. Eu não acredito. Como é que ele nasceu onde tinha um ovo? Quebrou o ovo da tartaruga. Carambolas verdejantes. Depois eu conserto essa farm, gente. Vamo ver quantos eu fiz. Uh! Ulalá! Nossa! Ficando lá em cima é um absurdo essa farm. Um problema resolvido. Como é que tu veio parar aqui, meu sacripanta? Eu não vou nem perder meu tempo contigo. Vamo pra casa, Felipe. Vambora. Pega o ourinho. 52 ouros, aí... Aí você mata o papai. Agora pega os netherite scrap. E vamo fazer netherite ingote. Vai dar pra fazer seis. Seis. Ok, não. Seis é mais do que bom. Seis é mais do que suficiente. Ai, meu pai, nem acredito. Que felicidade! Eu tô sem dormir há 12 anos, eu preciso dormir. Ah, mimí! Não sei, tinha que ter villagers morando aqui. Eu não sei o que aconteceu. Vambora, é hora de fazer nossos netherites. Então, vambora. Vamo lá. Vamo fazer, gente. Tira essa roupinha. Primeira coisa, bota. Obrigado. Calça. Obrigado. Armadura, obrigado. Capacete, obrigado. Espada. Obrigado. E vou botar na Rapidex, né? Melhor coisa, Rapidex. Rapidex Ultimate, obrigado. Bora! Cadê o Capitão Mistério? Cadê o Misterioso Sombrio? Cadê? Cadê? Vem agora, papai! Vem mostrar tua força agora, papai! Agora eu tô bolado, papai! Droga, eu quebrei o cacto e a planta ali no fundo, papai. Isso foi burro, papai. Pera aí. Deixa eu consertar aqui, papai. Desculpa. Pronto, papai. Palhaçada. Cadê aquele otário? Ele veio aqui. Ele veio aqui. Cadê? Aparece, ô babaca! Tu passa, deixa a cartinha e não aparece! Tu viu? Tu viu, Tigrão? Pra onde ele foi? Ai, meu Deus. Tem pista nova, galera. Tem pista nova. Parabéns, Nelipfeto! Agora você conseguiu o que qualquer criança de 11 anos conseguiria muito mais rápido. Ainda assim, parabéns. Você se formou no ensino fundamental. Então, está na hora de um desafio de verdade. Ah, legal. Se isso até agora não foi desafio de verdade... O que é o que é. Só fui encontrado uma vez. Nunca mais fui visitado. Fui poupado por ser bonito. Venha me ver de novo. Mano, como que eu vou decifrar isso, velho? Eu não vou conseguir acertar isso, não. Eu vou botar no Twitter. Professional Minecrafters. Preciso da ajuda de vocês pra vencer um desafio na saga. Preciso saber o lugar desse enigma abaixo. Sugestões? Só fui encontrado uma vez. Nunca mais fui visitado. Fui poupado por ser bonito. Venha me ver de novo. Onde vocês acham que seria isso? Ok. Vou dar um tempo aí pra aparecerem as respostas e volto a gravar. Já volto. Voltei, galera. Tiveram muitas respostas boas aqui, mas uma foi a que me convenceu um pouco mais. Pessoal falando, ursos polares, mas esses são bonitinhos. Eu não... Eu não deixei de destruir o lugar dos ursos polares, eu quebrei o gel todo. E aí, eu vi esse aqui, ó. Acho que um dos dois portais perdidos. Ou o que você achou dentro do Nether, ou o que... O outro que você achou quando tava explorando. Certeza que é o barco lá. Teve um barco que eu não... Teve um barco que eu não destruí porque ele era bonito, de fato. Essa pode ser a segunda hipótese. Agora, esse comentário aqui me convenceu. O Gabriel com G. Ele botou, entre aspas... Não vou destruir esse portal porque é bonito. Uma ruína histórica. É a ruína do portal pro Nether. Eu acho que é naquela ruína que a gente encontrou fora do Nether. Quando a gente foi lá tentar capturar o Pumba... E eu criei um portal pra ver aonde que eu ia sair e a gente saiu na frente de uma ruína, lembra? Então, essa vai ser minha primeira tentativa. Se não for, eu vou tentar rever meus episódios pra ver se eu acho o barco. Porque eu acho que pode ser o barco. Então, vamo lá. Vambora. Vambora! Deixa essa... Bom, não. Não, leva com... Leva comigo ou não leva comigo? Não precisa, né? Tá no meu Twitter, tá bom. Senão eu fico ocupando espaço no meu inventário. Vambora. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu vi aquele... Aquele portal do Nether e falei... É muito lindo, eu não vou quebrar os blocos de Obsidiana não, lembra? Não, não peguei os blocos de Obsidian. Então, eu acho que é lá. Eu tô... Eu tô boladão? Pera aí, deixa eu ver se eu tô boladão. Deixa esse Netherite Scrap aqui, deixa esse ouro aqui. Pega o barco... É, não dá pra ficar mais bolado do que isso, não. Eu não vou fazer poção, não vou fazer nada. Eu tô full Netherite. Eu quero ver esse mundo sombrio das sombras aparecer na minha frente, que eu vou ter a porra da cara dele! Eu espero por tudo que mais sagrado desse mundo que seja isso, porque eu não aguento mais. Muito obrigado, tá? Pra galera do Twitter que ajudou. Se for isso, vocês vão ganhar um prêmio. Mentira, não tem prêmio. Ok. Au! Au! Aqui é pra lá, não é? Não é pra lá? É, é pra lá, né? Às vezes eu me perco, gente. Ó, meu Deus. Beleza, foi aqui sim. Aqui, o portal tá até aqui ainda. Sai, sai! Eu não tinha deixado esse portal aqui. Eu não tinha deixado esse portal aqui, mano. Não tinha. Tô te mandando o papo que não tinha. Sai. Sai. Eu só tô testando pra ver se eu tô forte. Eu não tô muito forte não, né? Eu esperava estar um pouco mais forte. Por que que eu não tô tão forte? Estranho. Caraca, eu tô sem manding na minha armadura. God damn it! Beleza, bom, vamo atravessar o portal. E meio que seja o que Deus quiser, né? Vambora. Espirro, esteja do outro lado desse portal, por favor. O que? Onde é que eu tô? Aonde que eu tô? Tô com as tochas voando, eu tô em Hogwarts. Era aqui, achamos, achamos. Era aqui. Aqui, quando a gente saiu da outra vez, tinha um portal em ruínas aqui. Olha aquilo ali. Meu Deus do céu. Eu tô com medo, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Eu tô muito, muito borradinho. Ok, não tem nada aqui, aparentemente. Ele quer que eu entre nesse portal. Caraca, eu nem sabia que dava pra fazer um portal desse tamanho, é o tamanho desse troço. Tu fez isso no Criativa, hein, mão de sombra e das sombra. Depois vem falar de mim. É, eu tenho certeza que uma vez entrado aí, com certeza o negócio vai ficar louco. Então, eu termino esse episódio agora. Agora, hoje é dia 20, sexta-feira. Segunda-feira a gente vai descobrir o que tem do outro lado desse portal. E ver se a gente consegue resgatar o espirro. E não esquece, galera. Hoje, às 18h, o grande lançamento aqui do canal. O nosso maior lançamento... O lançamento do Natal aqui do canal. Que eu acho que vocês vão gostar e vão querer bastante. Então, entra no canal às 18h. E, sério... Se preparem. Porque segunda-feira, vamo descobrir o que que tem do outro lado desse portal. É isso, galera. Um beijo grande. Vejo vocês daqui a pouco, às 18h, com o lançamento. Tamo junto. Tchau! Uma hora minha construção vai aparecer aí nos seus vídeos. Foi ela que me apresentou o canal. Tchau!